São José no Rio Prefeira É bicampeão de Americana, é bicampeão de Colorado É bicampeão de Anamantiana É bicampeão de Ouro e Colômbia, é bicampeão de Maíra Tem a jeito que trabalha Tem o Edervaldo Por quê? Por quê? Por quê? Should I stay or should I go? If you say that you're mine I'll be here till the end of time So you've got to let me know Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease Agora a roda limita para o Topor Aline Eu uso um capacete de proteção Eu uso um corret também SRBGP, é super recamp No final do ano tem um automóvel Na etapa final tem uma carnet Para o campeão da temporada E a jeito que trabalha o conhecido Usa o Edervaldo, Edervaldo É papaprenhos do rodeio brasileiro Ele sempre põe em cima da mão Desceu a perna na direita e a esquerda Ele balançou a camisa Disse que não há ainda A gente bota ela pra fora Venemo, venemo She was a fast machine She kept him on a clear She was the best damn woman That I've ever seen She had the cyclist eyes Telling me no lies Locking me out with those American Fast taking love A roda limita prontou por A roda limita vai farinha Totó pronto vai funcionar Acertou, funcionou Não foi embora Vai na ilha Ele quer a patroa Meu Deus do céu E ele tem o sentido de rodar Sobre a gente Edervaldo Olha o chão 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 Isso que é Edervaldo Ferreira O grande nome do campeonato ACR-BGB é Pinta Campeão Brasileiro de Montarinhas Eitouros. Todo de muita qualidade, o relíquia da patroa da companhia do Tércio Miranda. A hora que vem na mão o Enevaldo controla, a hora que inverte o sentido de rotação. Rapidamente coloca força, o peso em cima da perna esquerda e faz uma das melhores apresentações do ano 2023. Na Arena de Alto Alegre, julgamento do Rubim Gouveia, do Leonardo Camargo, no sistema de imagens 91,50.